Fala gente boa, vamos que vamos, gente boa, é o seguinte, a gente já deixou Evra pra casa, né, deixamos Evra, agora estamos sentindo Lisboa, estamos sentindo Lisboa, estou indo para a costa da Caparica, a gente ia ficar no hostel, né, a gente ia ficar no hostel ali em Lisboa, mas a gente veio preparado ou pra ficar no hostel ou pra ficar no campo, no parque de campismo, decidimos ficar mesmo no parque de campismo, porque eu nunca me acampei, né, assim, no parque de campismo aqui, já fui lá na Praia da Lomba, me acampar lá na Praia da Lomba, mas no parque de campismo vai ser minha primeira vez, mas eu quero fazer uma experiência hoje, na cruz da barraca aí, a barraca tá ali atrás, e se der, eu mostro pra vocês lá o parque de campismo, quanto é que funciona, como é que funciona, quanto é que custa, eu dou uma dicazinha pra vocês aí, entendeu, gente boa, e é isso aí, a rapaziada perguntava pra mim, ô Roberto, essa bagunça aí atrás aí, cadê o som? Gente boa, eu tive que desmontar o som pra gente fazer essa viagem aqui, desmontar não, né, só tirei as coisas que estavam ali, porque eu não consegui, ninguém vai instalar o som pra mim, não consegui pra instalar porque não há eletricista que faça esse serviço aqui de montagem de sul, próximo ali de casa ali do porto, entendeu, gente boa? Tá precisando de profissional aqui, ó, montador de som aí, ó, tá precisando de muitos profissionais aqui, qualificado, aqui falta muita mão de obra boa, gente boa, é isso aí, gente boa, é o seguinte, quando chegar lá no parque de campismo, eu vou dar um toquezinho pra vocês aí, como funciona lá, entendeu, deixar vocês verem um pouquinho aqui, a visão aqui da frente, aqui, do, da parte aqui do, como é que chama, da estrada, só mata, só mata aí do lado direito, do lado esquerdo, só plantação de, eu acho que isso aí é, não, azeitonas aqui, isso aqui eu acho que, eu acho que é da parte aqui da, dos azeites, daqui, da onde que a gente tava ali, de Evro até Lisboa, dá 127km, 127km, é isso aí, gente boa, já vamos sair aqui agora na saída aqui para Caparica, para a costa da Caparica, já estamos aqui muito próximo aqui de Lisboa, já estamos chegando aqui já, é, como é que chama essa localidade aqui, é exatamente início da costa da Caparica, e assim que chegar lá mesmo ali, próximo do Parque de Campismo, já vou abrir para vocês aqui, um videozinho, para mostrar para vocês aí, a chegada nossa no Parque de Campismo. Tem que esquecer o que estou vendo? Já vai ter uma saída logo à frente aí. Vamos radar de velocidade à frente. Bora, bora Estamos chegando, gente Já estamos chegando aqui Já estamos aqui na Costa da Caparica Próximo da praia 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 Eu acredito que já é aqui à esquerda O GPS está me acusando aqui Vai ser aqui à esquerda Vamos dar a volta com o carro E vamos parar a gente A gente vai parar por aqui, gente boa Pra ver se série mesmo Vou dar um retorno ali Vamos lá, vamos lá É muito grande mesmo Que espaço, gente Vamos lá, isso tudo aí Bom, o jeito é de estacionar Já entramos aqui no parque de campismo Agora Aqui é muito top mesmo Esse aí só da barraquinha Aqui no parque de campismo Essa é a minha esquerda aqui Você vê aí Olha essa barraca Tudo barraca, gente boa Só que a gente não vai ficar em uma dessas barracas A gente vai montar a nossa tenda Entendeu? A gente vai montar a nossa tendinha aqui Vou mostrar pra vocês A gente montando a nossa tendinha aí E... Essas aí que é top Olha pra vocês verem Essas são uma tenda profissional A nossa é mesmo um barraco Vamos ver aqui Olha aqui do lado esquerdo É o lugar da gente montar a nossa tenda A gente pode escolher Ou próximo da grade Ou podemos escolher Junto Mais próximo das outras barracas A gente vai Encostar mais aqui Acho que a gente vai ficar por aqui mesmo Nesse cantinho aqui Esse cantinho aqui, né, Lu? Isso Vou montar aqui já Aqui perto do Pé da barraca aqui Vamos lá pro fundo, não? Aqui assim, ó Mais um bocadinho Aqui assim, né? É O café dessa árvore aqui Já fica aqui próximo Mais um bocadinho Já tem aqui uma toalha ali Se calhar a gente fica aqui nesse cantinho Aqui, ó Né? Gente boa, minha barraquinha Já tá quase montada já Entendeu? Ó como é que tá ficando aqui Barraquinha pra mim e pra Lu Agora eu vou arrumar aqui Mais uma parte do piso aqui Tá aí a barraquinha aí, ó Uma barraquinha simples Tá aqui o carrinho aí Nossa bagulhada Tá toda aqui dentro aqui Tá cheio de tralha aqui Temos aqui uma Um gelinho aqui Tem umas bebidas Tem umas comidas Tem uns negócios ali E aí gente boa Aqui ó Nosso parque de campismo aí Vou deixar aí na descrição do vídeo Pra vocês aí Amanhã eu falo pra você Quanto que ficou o valor Entendeu? Mas é É em vista aqui A senhora ali disse Que vai ficar É Eu e a Luísa Uma noite Vai ficar por Doze Euros e cinquenta cêntimos Doze e cinquenta Pra poder ficar aqui Na barraca aqui É isso aí Vamos que vamos Gente boa Gente boa Aqui parece um bairrozinho Olha vocês verem Cada uma tenda Mais top do que a outra É um bairrozinho mesmo É um bairrozinho Gente boa É muito bem organizado Aqui ó Tem essa parte aqui ó Que é a parte de banho Da casa de banho Dos homens Aqui do lado esquerdo Do outro lado ali É a casa de banho Do lado das mulheres Que é o banheiro né Eles tem aqui Segurança na parte da noite Tem a parte Tem ali a coisa ali Pra lavar a vasilha Aqui ó A senhora lavando a vasilha ali Aquele cantinho ali A esquerda ali Pra senhoras E é isso moçada Muito bem organizado mesmo Pra quem quer vir pra cá Montar a barraquinha aí Muito top mesmo E aí Tem acesso gente é o seguinte esse espaço todo que vocês estão vendo aí ó esse espaço todo faz parte do campo entendeu são centenas de barracas aí tá vendo olha aí tem um pessoal que mora mesmo aí tá entendendo eles moram nesse campo aí vive aí faz uma vida normal entendeu e tem pessoas que vem como turista que fica aí uma semana é e aluga essas barracas né que é aluga tipo uns contêiner e lá dentro tem já tem tudo tem cama tem tudo ar quente a frio tem gás a pessoa aluga só precisa trazer as coisas para fazer aqui a comida e tudo entendeu gente boa é muito top mesmo e aqui é mesmo ao lado da praia eu estou ali naquela parte verde que a parte do campismo de barraca barraca é daquelas montáveis desmontável que é barraquinho a minha né e agora eu vou mostrar para vocês aqui que nós tá aqui pessoal que tá acampado aqui ó pode vir aqui na praia vem por aqui assim vem aqui nessa praia vem aqui vou mostrar para vocês só uma visãozinha da praia é a praia vem aqui da costa da caparica nós ainda não tá no verão né gente boa mas daqui duas semanas já começa o verãozinho esse aqui vai ficar lotado tá vazinho pode ver ó praia tá vazinha tem ali vários restaurantes ali ó vários restaurantes que a pessoa pode ir almoçar tomar uma cerveja ficar de boa tá vazinha tá vazinha ó é o Fui com o céu naquela caminhoninha E o sofá me ganhou a revinha E ganhou a revinha, não a revinha não Porque o sofá me ganhou a minha visão A calma e chum, a calma e chum Mas se destapar, se destopar A calma e chum, a calma e chum A calma e chum, o velho vá Mas se destapar, se destopar A calma e chum, a calma e chum Esse gol aqui no capiço é top demais, hein? Tem até um forrozinho aqui. Vamos lá, Gabriel. Vamos que vamos, moçada. Vamos lá, Gabriel. Bom dia, é a nossa atividade aí. Vamos que vamos. Rapaziada, hoje vou passear ali no, como é que se diz, Palácio de Pena, que é ali no Castelo de Sintra. Vou dar uma passeada lá hoje lá e vou ver se eu consigo fazer um videozinho pra mostrar pra vocês lá o Palácio de Pena. É muito bacana mesmo esse Sintra. É um palácio que vale a pena quando vocês vierem passear como turista e lá dar uma voltinha, entendeu? Aqui são nove horas da manhã. Já tô aqui na minha barraquinha aqui. Opa! Vou abrir aqui a janelinha aqui. Olha como é que tá aí a minha arrumaçãozinha aqui. A Lu tá ali dormindo ainda. Eu vou ali ver com a recepção ali. Como é que tá as coisas lá pra eu poder acertar. Deixa eu abrir uma janelinha aqui. Opa! Tomar uma olhadinha pela janelinha aqui. Ó! O solzinho tá aí. Top demais acampar aí, gente boa. Já levanta aí cedinho aí com o barulho dos passarinhos aí. O barulhinho das pombas. Fazer um campismo de vez em quando é bacana. Opa! Deixa eu ver como é que tá a visão aqui. Aí, gente boa. Essa área toda aqui é só pra quem faz campismo com as barraquinhas igual a minha aqui assim. Igual a minha, entendeu, gente boa. Agora eu vou ver com a senhora na recepção ali quanto é que ficou. Direitinho. E daqui a pouco a gente vai tomar um café ali. E vamos subir pra síndrome. Já falo pra vocês aí quanto é que ficou a brincadeira. Gente boa, tá aí o nosso cantinho, nossa aula ali. Agora, estamos indo embora. Estamos deixando o parque de campismo. A gente vai dar uma voltinha ali agora. É, numa localidade aqui, é... Chamada o Sintra. Essa localidade, chamada o Sintra, é uma localidade que a gente vai... Que a gente vai lá visitar lá o... Como é que chama? O castelo, o castelo de pena. Então vamos lá visitar o castelo de pena. E é isso, gente boa. Igual eu falei com vocês, essas tendas aqui, ó. Essas tendas que vocês estão vendo aí no vídeo aí, do lado esquerdo. É uma tenda que as pessoas moram aqui, entendendo? Eles moram aqui, eles têm uns treinos, rolote. E eles pagam uma taxa por mês. Tem, igual eu falei, tem estacionamento, tem segurança, tem tudo. E quem quiser vir pra cá de férias e quiser fazer igual eu fiz ali, com barraco de camp, vai pagar só 12 euros, moçada. 12 euros por uma noite. Que é 24 horas, né? Que foi eu e a Luísa. Deu 12 euros nós dois. É tudo muito bem organizado. Adorei aqui. Tem um café ali, que a gente pode tomar um cafezinho. Tem uma padaria aqui dentro aqui. Tem supermercado. Tem tudo aqui dentro do campo mesmo. Muito bem organizado aqui. Você chega aqui, você faz o seu cartãozinho. Fiz o meu cartãozinho. E o cartãozinho a gente pode sair a hora que quiser. Vou entregar pro segurança aqui agora. Luísa, eu acho que você vai ter que ir lá fora pra entregar na recepção. Eu posso deixar na recepção ali, né? Tá bem? E dinheiro. Não, não precisa. Já foi pago. Obrigado. Tá bastante boa. Essas casinhas aí do lado direito aí, ó. Essas casinhas é pra alugar pro pessoal que vem como turista, né? Que é uma casinha pra... Dá pra quatro pessoas. Ela já tem o aquecimento central. Já tem tudo. Tem gás. É... Pra pessoa que vai vir aqui pra Costa da Caparica, pra praia, pra curtir aí. Dá uma volta em Lisboa. É... Curtir o verão aí, entendeu? É... Na época baixa... A senhora tava me explicando. E na época baixa, que não é época de verão, é... São 60 euros. Depende muito. Eles têm vários pacotes aí. São 60 euros por dia. Pra quatro pessoas fica 15 euros pra cada. Entendeu, gente boa? Já tem tudo. Tem vasilha, tem cama, tem tudo. Pra quatro pessoas. É um T2, aqueles quartos ali. Que é uma casinha T2. Mais ou menos parecida com essas aqui, ó. Só que aquelas lá é estilo um container. E essas aqui já são casinhas mesmo. É... Eu vou deixar no link da descrição do vídeo aí. O... O site daqui da... Da... Da Inatel. Que é a Fundação Inatel aqui, né? De campismo. Pra vocês entrarem aí. Pra quem quiser vir pra essa região aqui. Ou ficar no campismo aqui com a barraquinha igual eu fiz. Ou fazer igual o pessoal fazem também. Alugando essas tendas. Ou alugando essas casinhas. Tem vários pacotes diferentes, gente boa. Vale a pena porque é muito bem organizado. E você pode deixar as coisas ali. Ninguém mexe. Ontem à noite eu e a Luísa saíram. Nós fomos ali no centro da cidade. Aqui de Costa... No centro ali do... Centro comercial aqui de Costa Capariga. Nós fomos lá jantar lá. Dar uma volta. Jogar um fliperama. E curtir ali a noite ali. Pra ver como é que é. Aquele ambiente próximo da praia ali. Tava muito top. E é isso, gente boa. Um dica aí pra quem quiser vir cá. Um abraço pra todo mundo do canal. E fica todo mundo com Deus. É a nova atividade. Fui. Já estamos de saída indo embora por Sintra. Vamos lá agora conhecer o Castelo de Pena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir.